Eu tenho certeza, se você aplicar essa estratégia que eu vou te ensinar agora, você vai realizar vendas todos os dias. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alex Leal do canal e blog conquistandossuometa.com.br e no vídeo de hoje então eu quero trazer para você que é afiliado iniciante ou até mesmo já trabalha aqui no mercado digital e ainda não consegue ter resultados aqui nesse mercado. Vou ensinar o que eu faço, uma estratégia que não somente eu, mas que eu exclusivamente faço e consigo faturar todos os meses muito dinheiro através do YouTube. Bom, se você quer aprender então como fazer isso aqui, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Então se eu fosse você, eu não perdia, ficava até o final porque veio um conteúdo muito top hoje aqui para você, beleza? Mas antes então de entrar nesse conteúdo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, deixa seu like, que isso ajuda muito. Então o YouTube está recomendando nossos conteúdos para outras pessoas também que precisam de ajuda, que estão começando no mercado e tem dúvidas assim como você. Então faz essa, digamos, esse favor aí para a gente, fortalece o nosso trabalho, porque agora eu vou estar mostrando aqui na tela do meu computador aqui atrás, tá? O que eu faço então, o passo a passo para estar ganhando dinheiro. E eu vou ensinar para vocês então aí duas formas, tá? De você conseguir ganhar muita grana como iniciante aqui no YouTube. Então vamos para o vídeo agora aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom pessoal, então estamos aqui na tela do computador. Então o que eu quero ensinar para você hoje é essa estratégia que eu utilizo, tá? Que eu consigo realizar vendas todos os dias. É a estratégia de vídeo review, tá? Para você que não sabe o que é, ou talvez provavelmente não ouviu falar ou não faz muito essa estratégia por enquanto no seu negócio, tá? É uma estratégia onde você faz então basicamente, né? Você passa informações sobre um produto, tá? Seja ele então da Hotmart, seja ele então da Monetize. Você pode estar escolhendo a plataforma que você trabalha hoje. Aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui na Monetize só para dar um exemplo. Então seria um vídeo então informativo, tá? Para aquelas pessoas que estão procurando sobre determinado produto. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos colocar que tem ali o seu vizinho lá, o João. Ele está procurando ali na internet ali sobre alguma coisa, sobre emagrecer. E daí ele vai lá no Facebook, no Instagram e aparece uma propaganda para ele de um produto aí chamado, vamos colocar o Detox Caps, tá? Que é um produto muito conhecido. E aí o João olha lá primeiro, nossa, mas será que esse produto funciona? Vai na página de vendas, dá uma olhadinha ali e fala, ah, será que isso funciona mesmo? Será que se eu comprar vai dar resultado? Aí o que ele faz? Muitas vezes ele está com dúvida até de como usar o produto, qual que é a composição do produto, porque às vezes não vem tudo bem especificado na página de vendas, né? Às vezes fica alguma dúvida aí. E aí o que acontece? O João pega e vai no YouTube. Vai no YouTube atrás do que? De informações de pessoas que talvez já utilizaram o produto. Ou alguém que possa ajudar ele com alguma informação que ele não está sabendo. Como comprar, como que funciona, tudo mais, ok? Então é nesse momento que a gente entra então aí para estar utilizando a estratégia. A gente vai estar então criando aqui um vídeo no YouTube, seja ele aparecendo ou não, tá? Eu vou ensinar para vocês aí das duas formas como que você vai fazer. E aí o João vai lá, assiste o nosso vídeo, a gente passou toda a informação, o benefício do produto, ele acabou comprando e a gente então acabou recebendo a nossa comissão. Então é muito simples, assim, eu acho que é uma das formas mais rápidas, tá? De você que está começando como afilhado, que quer ganhar dinheiro aqui no YouTube, né? Quer ganhar dinheiro rápido aqui, digamos, no marketing digital, é estar realizando o vídeo review. Mas então agora eu vou um pouco mais a fundo, vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Como que vai funcionar. E eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo aí você vai conseguir entender, beleza? Então olha só, pessoal. Aqui agora eu vou escolher qualquer produto, que nem eu falei para vocês. Eu vou até no produto que eu falei no Detox Caps, tá? Porque você pode estar também aí na Hotmart, na Eduz, em outras plataformas, funciona da mesma forma, tá? Não vai mudar nada. Só que o que vai mudar vai ser o produto. Mas a ideia então aqui de você estar colocando em prática é a mesma, não vai mudar nada, beleza? Então vamos aqui, o que a gente vai fazer primeiro? Você vai estar escolhendo o produto que você quer, né? Você vai dar uma olhada do quê? Na página de venda do produto, se você vê que é um produto legal, que realmente é um produto que vende muito, é porque tem muitas pessoas comprando esse produto, então tem muita busca, né? Isso ajuda também no quê? Que é um produto aí confiável, que tem entregas, digamos aí, que são entregas do produto que são 100%, que não tem problemas, enfim. Tudo isso aí, digamos, ajuda muito até para você estar realizando a escolha, tá? Então vamos ver aqui, vamos ver no Detox Caps mesmo, pessoal. A gente vai entrar aqui no produto, a ver detalhes, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma olhada na página de vendas, ver se vai nos agradar para a gente, então está realizando a nossa venda, tá? Vou entrar aqui então direto, direto aqui na página de vendas, no site do produto. Então a gente vai olhar, ó, é um produto aqui de emagrecimento, poderia ser qualquer outro produto, tá, pessoal? É só um exemplo. A gente vai ver se é legal, vai ver aqui como que é, tudo mais, se tem realmente pessoas que já usaram, tem depoimentos de pessoas, tem várias fotos, então, de pessoas que usaram o produto. Bom, a gente sabe que é um produto confiável, então, ó, quem comprou aprovou, tudo mais. Então o que a gente vai fazer? A gente aqui tem duas formas, tá? De estar criando, então, um vídeo review para esse produto, tá? A primeira parte, então, seria você aparecendo, né? Gravando um vídeo mesmo com o seu celular, pega o celular ali, bota ali e fala, ó, pessoal, tudo bem? Eu quero aqui fazer um vídeo falando sobre o Detox Caps. Por que você está fazendo isso? Porque você vai estar, então, esclarecendo as dúvidas das pessoas. E como que você vai vir? Você vai fazer? Você vai vir aqui na página de vendas e vai, então, aqui anotar as principais características do produto, ó, como reduz o apetite, aumenta a libido, destrói a gordura localizada. Ó, você consegue, então, até 15 quilos de gordura em outras semanas, tomando 4 cápsulas por dia. Você vai olhar, então, aqui, os principais benefícios, né, do produto, que geralmente são as dúvidas que as pessoas que querem comprar têm. Então, você vai vir aqui e vai olhar sobre o produto, ó, vai falar aqui sobre a garantia, também, os 6 maiores termogênicos naturais concentrados em cápsulas. Você vai fazer um resumo, então, aqui, de todos os benefícios que tem aqui nesse produto, tá, pessoal? Todos os benefícios mesmo, a garantia ou seu dinheiro de volta. Vai falar aqui, ó, pessoas que utilizaram, tá, pessoal? Você pode pegar aqui, tem na parte de baixo dos produtos. Geralmente, tem essa parte aqui de várias dúvidas que são as principais, né, o que que é o produto, quanto tempo tem resultado, vai funcionar, como que é o frete. Então, você vai fazer um resumão aqui, ó, de tudo que tem sobre o produto, tá? E você vai vir gravar um vídeo passando todos esses benefícios que o produto tem, todos esses benefícios que o produto pode trazer para as pessoas que querem utilizar. Então, dessa forma, você vai estar fazendo o quê? Ajudando outras pessoas que querem comprar esse produto e que, muitas vezes, têm essas dúvidas. Então, você vai estar tirando as dúvidas das pessoas, vai estar ajudando essas pessoas a comprar um produto de qualidade que realmente vai ajudar elas e você vai receber por isso. Claro, o que você vai ter que fazer antes é você vai vir aqui na Monetize, né, vai vir aqui em detalhes, no caso, se for o seu caso, e vai se afiliar, pedir, então, a filiação do produto, né? Eu já sou afilhado, que, inclusive, vendo bastante esse produto. Eu já tenho mais de 54 vendas desse produto, né? É um produto que vende muito bem. E aqui, então, você vai vir ali e vai pedir, então, a filiação. Vai vir aqui esse afiliar, ó, aqui embaixo. Olha só, o meu é que eu já sou afilhado, acho que não está aparecendo aqui, ó, mas já diz aqui a denunciar esse produto. Como eu já sou afilhado, se não, para você apareceria aqui, ó, afiliar seu produto, tá? Então, como eu já sou afilhado, olha só, você vai fazer isso aí, né? Vai vir aqui, vai estar olhando com cada sachezinho, cada sachezinho, você ganha um tipo de comissão diferente. Se for dois, você ganha sessenta, três, oitenta e assim por diante, né? Você vai olhar também essa parte aqui, muito importante, das comissões que você vai ganhar por estar, então, recomendando o produto, né? E você vai criar aqui, então, o seu linkzinho. Vai vir aqui, ó, links, né? Vai pegar o seu linkzinho aqui da página de vendas, vai copiar e vai, então, depois, ali, na parte de criar. E aí, quando for subir o vídeo para o YouTube, vai estar colocando aqui, né, esse, que seria esse link aqui de afiliado, né? Mas, claro, no canal eu ensino mais vídeos aí, tá, pessoal, para vocês como encurtar esse link, como que você tem que fazer descrição, tudo mais, tá? Então, se você não sabe como fazer isso aí, dá uma olhadinha aqui no canal, porque tem todos esses vídeos ensinando a encurtar o link no Bit.ly, a como criar descrição dos produtos, como criar, então, toda essa parte aí, né, títulos para os vídeos, tudo mais, tá? Toda a configuração do seu canal. Então, aqui, você fez isso aqui, subiu o vídeozinho, né, beleza, chegou lá, a pessoa comprou, ótimo, você ganhou a comissão. Então, a forma muito simples, né, fazendo o vídeo review aparecendo. Então, apenas no celular, grava ali, fala os principais benefícios que o produto tem, tira as dúvidas das pessoas que querem realmente adquirir o produto, e com isso, você vai conseguir ganhar a sua comissão, né? E da outra forma, seria, então, sem aparecer, que seria o quê? Você grava a tela aqui do computador, como eu tô aqui, é só você pegar um programinha ali, tem o Camtasia, tem vários programas aí, aqui mesmo, no YouTube, que você procura ali, programa para gravar tela, enfim, tem o OBS Studio, tem muitos produtos, muitos, muitos programas mesmo, né, pessoal? Então, é só você utilizar o programa que você quer para gravar, né? Você vai vir aqui, vai gravar só a tela e a sua voz, aí você vai vir aqui e vai ler, pessoal. Isso é muito simples de fazer, é só ler aqui, ó, um exemplo, ó, você vai vir aqui e vai ler todas essas características aqui do produto, que reduz o apetite, queima de gordura, que é um produto, então, aqui, ó, que tem garantia de entrega. Você vai ler todas essas coisas, apenas tirar essas dúvidas, né, dessas pessoas que estão querendo comprar, mas estão com essas dúvidas, é muito simples, esse vídeo sempre para ser muito simples, tá? Você só grava a tela e vai falando, vai lendo aqui a página de vendas, vai falando sobre os resultados, vai falando o que é o produto e tudo mais, tá? Então, isso você pode utilizar para qualquer tipo de produto, tá? Qualquer coisa. Então, lembrando, quais os passos que você tem que fazer aqui para criar um vídeo review para vender, tá? Você tem que pegar, primeiramente, achar o produto que você quer, então, vender. Dá uma pesquisada, seja na Monetize, Eduz, qualquer plataforma que você já é afiliado, né, ou, enfim, vai se cadastrar, tá? Acha um produto que você acha que, realmente, ele é bom e que está ajudando as pessoas. Você olha pelos bares ali, um produto que está vendendo muito, esses são os produtos que são mais procurados, então, assim, você vai ter mais chances de realizar vendas, tá? Então, ali, o outro passo que você tem que seguir, então, se afilia a esse produto, depois entra na página de vendas, se você for gravar um vídeo review aparecendo, né, gravando ali o seu rosto, você vem, dá uma olhada ali, pega os principais pontos, então, que tem no site do produto, que são as principais características que o produto tem, grava, então, um vídeo falando dessas características, desses benefícios, né, e sempre fala para a pessoa ali que você, então, vai deixar o seu link ali, né, vai deixar o link ali do site oficial abaixo do vídeo. Com isso, a pessoa entrando ali, você vai estar ganhando sua comissão, certo? E a segunda parte é a mesma coisa, só que você não vai aparecer. Você vai gravar toda a tela, então, falando também dos benefícios e tudo mais, e sempre vai fazer aquela chamada para a ação, falando para a pessoa clicar no link abaixo, que é o link, então, aí, que vai levar até o site oficial para a pessoa realizar a compra de forma segura, ok? Então, pessoal, se você ainda está com alguma dúvida, ficou com alguma coisa, assim, deixa aqui um comentário aqui abaixo, tá? Se você ficou com medo que eu gravo outro vídeo para tentar estar ajudando vocês, e caso você esteja começando realmente a uma filhada iniciante que não fez muitas vendas, ou até mesmo se você não fez nenhuma venda, talvez esteja faltando um pouquinho de conhecimento, eu vou dar um super bônus para você agora, isso mesmo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, no link aqui na descrição, primeiro link na descrição, um super treinamento completo do meu amigo, tá, Alex? Foi o treinamento que eu fiz e que me ajudou hoje a viver exclusivamente dos meus ganhos aqui da internet, tá? Então, é só você clicar ali embaixo, faz o curso, mas não demora, porque eu não sei até quando esse curso vai estar disponível de graça, tá? Então, dá uma olhadinha ali o quanto antes, e realmente aí vai para cima e estuda, e depois eu quero ver você tendo resultado assim como eu tenho, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo, falou, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri